Oi, eu sou aluno ESAG, fui aprovado na Unifenas, na Unital, na UNAERP, na Federal do Rio Grande e na USP Ribeirão de Medicina. Eu era aluno de escola pública e com um ano de cursinho tradicional eu não conseguia evoluir muito. O ESAG sim, que me fez brigar pelas vagas nas universidades que eu gostaria. O ESAG explora todo o nosso potencial como aluno por causa da sua metodologia. Eu recomendo o ESAG, porque embora seja um ambiente muito disciplinado, ele também é muito humano, com uma equipe muito competente, que está o tempo todo preparada para tirar suas dúvidas, te ajudar como estudante e como pessoa.